E aí galera, de boa? Espero que sim. Aqui é o Bob e é o seguinte, vamos viajar ao trailer de Stranger Things, a quarta temporada. Galera, essa quarta temporada ela vai ser dividida em duas partes, sendo a quarta e a quinta temporada, para finalizar ali a série. E, bom, sem mais enrolação, eu vou dar o play aqui, a gente, né, vocês já sabem como é que funciona aí, né, já conferir aqui junto e eu vou fazer as minhas análises aí rapidamente, né, as minhas primeiras impressões do trailer, eu vou conferir ele junto com vocês agora, tá bom galera? Então vamos nessa. Vou dar o play aqui. Vocês destruíram tudo. O chuvinhado de vocês está quase no fim. Querido Billy, eu não sei nem se você está ouvindo. Desde que você se foi, está tudo... um desastre completo. Por um tempo, a gente tentou ser feliz. Normal, mas é impossível. Eu mandei vocês pra bem longe de Hawkins. Porque pensei que fossem estar seguros. Tem uma guerra chegando. E eu diria que os seus amigos de Hawkins... Estão no olho do furacão. Eu não tenho mais poderes. Eu não sei como te dizer isso de outra forma. Sem você, nós não temos como ganhar essa guerra. Te vejo do outro lado. Do outro lado. Tinha certeza de que me mandaram pra cá por outro motivo. Eu sei que eu ainda posso ajudar. Nem que seja a última coisa que eu faço. Dizem que Hawkins é malotçoada. E não é bem... Uma mentira. Chegou a hora. Chegou a hora. Vocês perderam. Meu brother. Galera, o que foi esse trailer aí? Bom, antes de mais nada... Tanto que não estamos no cenário, né? Mas é rapidinho. Só pra fazer o react mesmo. E... Bom, como eu disse na introdução do vídeo... Essa temporada, na verdade, vai ser dividida em duas partes. A quarta e a quinta temporada. E vai finalizar a série. A primeira parte vai estrear em 27 de maio. E a segunda parte vai ser em 1º de julho. É isso. Bom, vamos lá, né? O que que deu pra tirar aqui rapidinho desse trailer? Bom, nós vimos ali... Vamos começar bem suave. Vamos começar suave. Nós vimos o Lucas, né? Ele tá... Porque eles estão lá na Califórnia, né? No final da terceira temporada. Eles foram pra Califórnia e tudo mais. E eles estão vivendo lá, né? Então, o Lucas se adaptou bem, parece, né? Ele tá ali no... Parece que ele entrou no time de basquete e tal da escola. Tá chuvibola. A Onze ainda tá sem os seus poderes. Mas, como vimos ali... Um pouco pra frente do trailer, o que é interessante... Parece que vamos voltar às origens, né? Vamos voltar lá no passado. E... Talvez aí seja uma forma de ela recuperar esses poderes. Bom. Mas... E outra coisa aí. Falar em poder. Temos a Max ali logo no início do trailer. A Max. Ela vai ter um destaque maior nessa temporada. E na quinta temporada. Ela já... Ela sempre teve um destaque ali, né? Mas eu acho que... Eu acho não. Ela vai ter um destaque maior nessa quarta e quinta temporada. Bom. Então... As duas coisas a tirar. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Vocês viram a Max, ela flutuando ali. E temos aquele... Aquela criatura humanoide, né? Que tava flutuando também na mesma posição que a Max. Será que é a Max? Bom, eu acho que não, galera. O que deve ser o seguinte. Bom, aí... Nossa, eu... Peraí, galera. Peraí. Eu tenho que respirar aqui. A Max, ela tava falando no túmulo do Billy. E a criatura é uma criatura humanoide. Será que a criatura é o Billy? Será que essa criatura usou o corpo, né? Do Billy? E ali tem uma conexão com a Max. E aí, por isso, a Max tava levitando ali, né? Eu vi uns burburinhos na internet que a Max, ela poderia ter roubado os poderes da Onze. Mas isso, eu acho que não rola, não, galera. Isso aí, eu acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que aquele demônio, ele pode ser o Billy. E o fato da Max tá levitando ali é pela conexão dos dois, né? Aquele monstro ali, ele é o chefe. Ele é o chefe final, provavelmente, o chefe final da série. E provavelmente ele vai aparecer ali só pros episódios finais ali da quarta temporada. E pra última temporada, porque vai ter a guerra também, né? Já começa ali o trecho, já começa no mundo invertido. O trailer já começa no mundo invertido. E depois, como sempre, tem a parte do mundo normal, né? Digamos assim, em um mundo invertido. Então, vai passando aqueles flashes ali. Mas, voltando aqui ainda, essa criatura, né? Que me intrigou bastante. Eu acredito que ele também possa ser o Vecna. O Vecna, pra quem não sabe, é aquela criatura do jogo, né? Que eles jogavam... O Dangerous and Dragons, que eles jogavam na primeira temporada, né? E é um monstro muito poderoso. E é uma criatura humanoide. Que... É uma criatura que se alimenta, na verdade, dos humanos. E ele incorpora, ele tem um demônio, sei lá, alguma coisa assim. Bom, pulando pra outra coisa, galera. Temos o Hopper, né? Lá na Rússia. Lá na Rússia. E ele tá ali... Parece que ele tá ajudando os russos, né? Uma coisa que eu não fico claro... Aquela parte que pulou o demogólogo e eles estão acendendo tochas e tudo mais. Logicamente, pra combater o demogólogo. Eu não sei se é um treino, de repente. Algum tipo de simulação que eles estão fazendo. Ou se já é real mesmo. Porque faz sentido. Porque as criaturas do mundo invertido... O primeiro lá, o demogólogo, né? O, digamos assim, o original. Ele gostava do frio. Os outros também. Então, provavelmente, o fogo vai... Vai fazer com que... Eles não vão gostar do fogo, né? Vai servir de arma contra eles. Bom, galera. Aí temos também a Onze. Como ela mesma disse. Sem poderes. E ela tá sendo requisitada ali, né? Que ela é muito importante nessa guerra. E sem ela, eles não vão poder vencer. Não tem chance de vencer. E... Vimos que ela tem uma cena que ela tá... Que ela vai de livre e espontânea vontade, né? Ela parece que ela aceita que é o destino dela. Que ela vai ter que ir mesmo. Então, ela vai ali, né? Eu acho que eles vão tentar recuperar os poderes dela de alguma forma. Por isso, tem aquela versão dela lá no passado. Que ele tá show de bola ali. Tá parecendo mesmo a Amelie Bob Brown ali, né? Mas... Pra eles fazerem isso, galera. Pra retornar os poderes e... Fazendo como era antes. Ela vai... Tudo indica... Desculpa, galera. Tudo indica que ela vai sofrer bastante. Porque... Pra ela adquirir esses poderes... Quando ela era criança, né? Na infância dela. Ela sofreu bastante. Ali com os experimentos... Né? Do... Do ultra... Como é que é o nome da... Do experimento mesmo, galera? Agora eu esqueci o nome do experimento, galera. Mas vocês sabem. Vocês estão ligados aí, meu irmão. No experimento. É ultra alguma coisa. Depois eu coloco aí na tela pra vocês. Mas, enfim. Então, provavelmente, eles vão... Fazer algo parecido, né? Algo similar... Aos experimentos... Do passado, né? Tanto é que tem uma parte ali... Mas eu acredito que ainda seja no passado. Que ela tá... Com o cabelo curto ali, né? Que ela explode... Que ela explode e... Manda os caras aí tudo pro ar. E tal. Eu não sei... Se... Aquilo ali já vai ser no presente. Ela recuperando os poderes. Ou se no passado, né? Alguma coisa do passado dela. Tá mais pro passado. Né? Mas, enfim... Mas, enfim... Bom... É... Foi um trailer interessantíssimo. Gostei muito dessa criatura. Pra que vocês acham que é quem é essa criatura. Será que é o Billy? Será que pode ser a própria Maxine? Né? Tá aqui. Ela... Pelo fato dela tá levitando ali na mesma posição da criatura e tal. Ou... Essa aí é... Essa é besteira, né? Ou a Max roubou os poderes da Onze. Acredita nisso também? Eu... Não acredito não, galera. O mais provável é que seja... O... O Billy, né? O Billy não. O corpo do Billy. Tá sendo usado ali, né? Essa criatura tá... Se apoderou do corpo do Billy. E, com isso, tem uma conexão com a Max. Então, a Max vai ter algum tipo de poder, né? Por aí. Tanto é que tem uma parte também no mundo invertido. Que aparece a criatura e aparece as garras da criatura. E... O que parece... É a Max correndo da criatura. Então, é mais um indício que a Max não é a criatura e nem nada disso. Pode ser uma ligação. Bom... Enfim, galera. O que que você já acha? Comenta aí. É... O trailer. Nossa, tá... Me pegou de surpresa aqui. Mas, enfim. Bom... Eu vou ficando por aqui. Pra o vídeo não ficar muito longo. Agradeço a sua paciência. A sua audiência. O trailer tá chão de bola, galera. Fique com Deus. E fui. E fui. E fui.